Noite de sexta-feira, pois bem, aqui é a sala onde a polícia militar faz a elaboração do boletim de ocorrência e aí leva ali ó, pra DEPAC, vira a esquina e leva ali pra DEPAC. Aqui é a sala de elaboração do boletim de ocorrência da polícia militar. Pois bem, e essa equipe aqui foi acionada no período da tarde para uma ocorrência de um possível estelionato, né? E aí então, o pessoal foi até o local, nós estamos vendo aí a equipe se dirigindo ali, e a equipe se deslocou até o local, um posto de combustíveis na Avenida Capitão Olímpico Mancini, nas proximidades do quartel do Exército. Pois bem, e lá os policiais ouviram, do pessoal que trabalha, de que o indevido já manjado no pedaço, teria aplicado há alguns dias um golpe muito baixo. Chegou ao posto, pediu pro frentista abastecer 50 reais, foi atendido, passou o cartão e disse que deu zebra, deu um problema e que seria compensado no dia seguinte. Pois bem, foi embora. Outro dia, ele voltou lá e fez a mesma coisa. E hoje, ele resolveu então aumentar esse valor, e no mesmo posto de combustíveis, o indivíduo acabou ali colocando um golpe de 70 reais. Só que hoje, o pessoal anotou as características dele, e quando ele se evadiu, o pessoal acabou chamando a polícia. E aí os policiais foram lá. Diante das informações, diante da placa do veículo, os policiais então foram até a residência, e ele está aqui ó, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Agora ele vai aqui então se explicar, pro delegado de plantão, como é que ele conseguiu essa proeza de abastecer duas vezes, e achar que estava enganando aí os frentistas, e no dia de hoje tentar aplicar um golpe de 70 reais. Está aqui, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, o Depac, pra se explicar, um cara que se achou esperto. Ele tem aproximadamente 50 anos, é um sujeito de boa aparência, mas que não levanta nenhuma suspeita, pois não tem nenhum tipo de passagem pela polícia. Esta é a primeira, e certamente deu ruim. É hoje mais, contando a história de Três Lagoas na área policial.